Cadê todo mundo, hein? Ai, meu Deus do céu. Genor, alô, oi, oi. Entrou, você não é a foto? Ah, não, já tirou a foto faz tempo. Já foi? Já foi, já foi. Já foi a foto, pode guardar. Isso, obrigado, Barça Peludo, obrigado, senhor Barça Peludo. Já foi a foto, já foi a foto, né? Bem, gente boa, teve aqui na portaria da TV um cidadão que não quis deixar o nome. Ele falou, ó, eu vim fazer uma ajuda para a Elisa, a mãe das cinco crianças que vocês fizeram a reportagem semana passada. Ele deu uma importância de mil reais, a gente já entregou durante a semana lá para a Elisa. Ela já deve ter já feito as contas que ela disse que ia pagar as continhas, ia comprar uns remédios e talvez ia pagar um exame que ela precisava. Ele fez uma doação de mil reais, não quis se identificar, ele trabalha com a caminhão de coleta de lixo. E hoje a gente foi, hoje não, a gente entregou essa semana lá o mil reais para a Elisa, né? Lá do Quebec. É uma prestação de conta. Então, o senhor que fez a doação de mil reais, que não quis se identificar, aí está o mil reais que o senhor entregou para o Batatinha e o Batatinha foi levar lá para a Elisa, tá bom? Então, meu amigo que veio aqui, entregou na minha mão, falou, não precisa falar meu nome, não precisa falar meu nome, ele não quis se identificar, não quis que falasse o nome e deixou mil reais e falou, Batatinha, eu quero que você entregue na mão da Elisa. E aí nós fomos entregar na mão da Elisa durante a semana, estou mostrando hoje aqui porque a Elisa queria assistir ela mesmo fazendo a prestação de conta. Então, coloca a Elisa fazendo a prestação de conta, foi durante a semana que a gente fez a entrega desse dinheiro, né? Muito bem, então vamos lá. Hoje o Batatinha veio até aqui na minha residência fazer a entrega da doação, que foi um senhor lá e eu quero agradecer ele, pedir que Deus abençoe que para ele esses mil reais é mil reais. Para mim, hoje está sendo mais que um milhão de reais, porque vai me ajudar muito e eu quero falar para ele que Deus abençoe ele de coração e que eu vou estar colocando ele, não vou citar o nome dele aqui, mas o Batatinha falou o nome dele para mim, vou citar ele todo dia nas minhas orações e que Deus venha abençoar ele e dar em dobro muita saúde para a família dele, felicidade e uma feliz Páscoa que Deus abençoe. Muito obrigada. É isso que a Elisa falou, ele não quer que a gente divulgue o nome dele, a gente sabe o nome dele, mas ele não quer que fale o nome, não quis que falasse o nome na TV, né? Deus sabe, né? Deus sabe, como disse a Elisa, Deus sabe quem é ele, vai abençoar com saúde, com prosperidade e com paz. Deus abençoe o nosso amigo, pediu para a gente não divulgar o nome dele, só divulgou o nome para nós e um grande abraço, está entregue, prestação de conta, está na mão da Elisa, foi durante a semana, no dia que a gente gravou ela já ia correr para aproveitar, pagar as continhas, comprar o remedinho e usar para o exame. Inclusive, o senhor que entregou o dinheiro, ele disse que teve um sonho, que entregava o dinheiro na sua mão. Exatamente, foi legal, foi bonito. Foi muito legal, ele falou que teve um sonho entregando o dinheiro na minha mão e aí a gente realizou o sonho dele entregando o dinheiro lá para a Elisa. Graças a Deus. A gigante do preço baixo, a M&M, o Mercado Móveis. Ó, aqui você já sabe, hein? Preço é fundamental e ponto final. É pra detonar o estoque de móveis, eletro e tecnologia da Lojas M&M. É pra detonar todos os preços. Motorola E7 Power, Tim, com câmera dupla, só R$ 79,90 mensais. Lavador Electrolux, 14 quilos, cesto inox, por R$ 229,90 mensais. Forno elétrico com dourador, só R$ 37,90 mensais. Lojas M&M. Compre na loja, no site, no app ou pelo M&M Zap. Vamos já fazer o sorteio, então. Vamos lá. O sorteio Ovo de Páscoa da promoção Chuvas de Ovos da TV Tarobá. Vamos ver quem é que mandou a foto. O pessoal já está separando. Quem mandou a foto vai ganhar o ovo de Páscoa. Nome completo, hein? É, né? Olha lá. Como é que é o nome? Radmila do Pacaembu. Radmila do Pacaembu. O Radmila com a bebê Júlia. O Radmila, tem que trazer o seu documento. Tem 48 horas para você retirar o ovo de Páscoa. Radmila, a bebê Júlia, Pacaembu. 48 horas para você retirar o ovo de Páscoa na portaria da TV Tarobá. Interessante buscar ainda hoje, porque amanhã não tem atendimento na portaria, hein? Bem isso. Até as 6 horas da tarde. Olha, olha a quantidade de doce que chegou aqui, só no programa de hoje, só agora durante o programa. O pessoal da CREB trouxe mais um monte de caixa de bombons. Tudo isso vai ser entregue amanhã, depois do programa. Se você quiser vir amanhã, presta atenção. Você pode comprar um pacotinho de doce, uma caixa de bombons. Pega o seu carro, vem para nós fazer uma passeada junto aí, fazer um passeio e ir para os bairros entregar doce para a criançada aí. Você vem com a sua esposa, com a namorada, com a irmã, com o irmão, com o pai, com a mãe. Vem com o seu carro, vamos aproveitar que agora estamos livres da pandemia, faz tanto tempo que a gente não se une, né? Então a gente vai fazer uma junção amanhã. Vamos fazer uma carreata, dar uma volta aqui pela avenida, né? E depois a gente vai entregar os doces nos bairros aí, tá bom? Então se você quiser vir, traga o seu doce e venha conosco amanhã, logo depois do programa, hein? O programa amanhã, metade do programa vamos fazer lá fora, para mostrar o pessoal chegando aí. Então venha com o seu carro, com a sua motocicleta e vamos fazer uma carreata solidária, entregar doce para a nossa criançada nos bairros. Amanhã nós vamos, o pessoal da produção vai definir os bairros que a gente vai, tá bom? Então está tudo combinado, eu espero vocês aqui. Nós vamos estar aqui, né, Genor? Nós também. Nós vamos estar aqui. Com certeza. Vamos fazer o programa lá fora. Vai ser bonito, hein? E vai ser lindo a gente sair nos bairros entregando os docinhos para a criançada, hein? Isso. E se você quiser trazer o seu doce ainda hoje, pode trazer. Se não quiser trazer hoje, traz amanhã durante o programa do povo, durante o nosso Tempo Quente. Ô, filho, dá tempo de alguma coisa ainda? Dá, né? Como é que está o nosso tempo lá? Tem quatro minutos. Ah, falar da Clínica Dentária do Povo? Isso. Ah, alô, você que está precisando de tratamento, aqui é o lugar certo, hein? Clínica Dentária do Povo. É na Castro Alves, a 10 metros da Avenida Brasil, no Centrão de Cascavel. Olá, eu sou o doutor Wagner Elcides e falo aqui diretamente da Clínica do Povo. A clínica odontológica mais tradicional da cidade de Cascavel e região. Você que tem medo e pensa que o seu caso não tem solução, nós da Clínica do Povo podemos te ajudar. Somos a clínica odontológica que mais realiza implantes na cidade. Temos resultados fantásticos, fruto da grande experiência dos nossos profissionais. E também de nossa estrutura moderna e acessível. harmonizando sempre a estética e a função dos seus dentes. Nós da Clínica Dentária do Povo estamos há mais de 25 anos no mesmo endereço, devolvendo a autoestima dos nossos pacientes. Venha até a Clínica do Povo. Ficamos no Centro de Cascavel, na Rua Castro Alves, esquina da Avenida Brasil. Amanhã você vem mais cedo, hein, Genor? Tá, beleza, vamos preparar. Amanhã vem mais cedo porque vai ter muito serviço pra nós amanhã, hein? Vou pegar uma carona com o coelho da páscoa. É, vem mais cedo porque amanhã nós temos que entregar os doces logo depois do programa. Amanhã vem mesmo, tá bom? Vem, tá bom? Eu vou vir, eu vou vir mesmo. Vem ajudar a arrumar a cesta, tem muito serviço pra organizar, hein? Não, eu venho mesmo. Já vou liberar você mais cedo pra você vir mais cedo amanhã, hein? Eu vou montar a cestinha agora. Então vai montar a cestinha. Não, mas vem mesmo, pode contar comigo, beleza? É, eu quero ver se vem. É, que bom mesmo, amanhã às 11 horas eu tô aqui. Não, tá bom. No máximo 1h30 da tarde. Ó, que monte de doce que tem pra nós organizar tudo isso aqui ainda, pra nós organizar. Tem aquela outra bancada lá que o pessoal da Associação Cascavelense trouxe, do pessoal da Klebe trouxe, o pessoal da Eletro Mufato também trouxe, então tem muito doce chegando, muito serviço pra gente fazer. Amanhã nós vamos esperar todo mundo aqui pra Carreata Solidária, Páscoa Solidária do Programa do Povo, hein? Até amanhã!